Bora falar agora sobre o Cruzeiro que está na final da Sul-Americana. Vitória por 1x0 contra o Lanús na Argentina. O único gol foi marcado pelo Caio Jorge e esse placar agregado a 1x1 coloca o Cruzeiro na decisão super importante em movimento de um Cruzeiro que vem tentando se restabelecer como um dos maiores do futebol brasileiro. Jogo difícil e equilibrado com o Lanús tendo as principais chances da partida, mas mais uma vez o Cássio fazendo defesas super importantes chamar atenção também para os reforços contratados na metade do ano pelo Alexandre Matos que tiveram um papel importante na chegada do Cruzeiro até a decisão da Sul-Americana. O Cássio lá atrás defendendo tudo, Lautaro e Caio Jorge marcando gols decisivos e o Matheus Henrique para mim o principal reforço do time até agora. Queria contar uma curiosidade envolvendo o Cruzeiro atual. Boa parte desse elenco não tem títulos e a Sul-Americana vai poder ser a primeira conquista. Jogo marcado para 23 de novembro contra o vencedor do confronto entre Racing e Corinthians. O outro finalista vai ser conhecido na noite dessa quinta-feira. Quais os atletas do Cruzeiro que nunca venceram títulos? Caio Jorge, Vidialba, Barreal e Peralta seguem atrás da primeira conquista como profissionais. Já William e Matheus Henrique nunca foram campeões com times. Eles só têm o título da Olimpíada com a seleção brasileira. Marlon, João Marcelo, Matheus Vital e Matheus Pereira nunca foram campeões no futebol brasileiro. As conquistas deles, todos em clubes internacionais. Já por outro lado, o Zé Ivaldo e o Lautaro Dias são os únicos campeões do elenco do Cruzeiro na Sul-Americana. O Zé Ivaldo vai tentar sua terceira conquista enquanto o Lautaro tenta seu bicampeonato. O Zé foi campeão em 2018 e em 2021 com o Atlético Paranaense. O Lautaro foi campeão em 2022 com o Independiente Del Valle na oportunidade com direito a um gol e uma assistência na decisão contra o São Paulo.